Hoje estudaremos o livro da Mona Karin, que explica como o feminismo moderno negou a ciência, o amor e o senso comum. Apenas 32% das mulheres e 19% dos homens se sentiam confortáveis com o termo feminista. Uma pesquisa da Vox constatou que, enquanto 85% dos americanos acreditam na igualdade para as mulheres, apenas 18% deles disseram que acolheriam de bom grado o rótulo feminista. Mona disse que quando ela estava começando a carreira, a cultura transmitia uma mensagem clara às mulheres como ela. Optar por se tornar uma dona de casa tradicional não seria uma opção respeitada. A diferenciação sexual tem sido uma característica da vida na Terra há milênios. Mas a nova ortodoxia é que a maioria, se não todas, as diferenças sexuais que observamos no comportamento, gostos, escolhas familiares e nas carreiras são impostas culturalmente, não são inatas. Mona acha que a nossa sociedade cometeu um grave erro. Homens e mulheres não são parecidos em todos os aspectos importantes. O movimento feminista tomou um rumo desastroso quando rejeitou a família, pintando-a como uma prisão para as mulheres. A vida familiar é um apoio fundamental para a felicidade de homens, mulheres e crianças. Diante de um contexto de intimidade casual, a única possibilidade da mulher reclamar quando se sentir usada, ferida ou envergonhada é reivindicar que houve uma violência. A feminista moderna torna-se assim uma neo-vitoriana, policiando cada passo dos encontros íntimos. A ortodoxia do yes means yes é irremediavelmente impraticável e pouco romântica. A masculinidade tradicional e o código do cavaleiro foram difamados. A pornografia invadiu a imaginação das pessoas e degradou a compreensão delas das relações entre os sexos. Quando nossos filhos eram jovens, eu sentia um desejo forte de estar em casa com eles, diz a autora. Ela diz que seu marido sentiu uma profunda responsabilidade de prover a todos. O casamento e a paternidade parecem tornar as mulheres mais maternas e os homens mais conscientes. Gates diz que os maridos e pais que trabalham horas extras para sustentar as suas famílias perdem tempo de lazer, sono e facilidade. Mas os homens também ganham em autoconfiança e um senso de propósito na vida. No contexto atual, as figuras políticas da esquerda e da direita valorizam as mães solteiras. Mas as crianças criadas por pais casados têm muito menos probabilidade de viver na pobreza, de ir mal na escola, de engravidar fora do casamento, de ter problemas com a lei ou de atirar em um cinema. Numerosos estudos têm demonstrado que os pais são melhores do que as mães na disciplina, mais exigentes para que seus filhos adiram a padrões elevados. Homens e mulheres trazem habilidades e estilos distintos e complementares para o cuidado dos filhos. Entender que mulheres podem ter tudo é uma perspectiva juvenil e míope. Nem mulheres nem homens podem ter tudo. Temos responsabilidades com nossos filhos e devemos algo à nossa nação. Os jovens quase não namoram mais, sentem-se impressionados aos encontros íntimos casuais. Alguns milênios estão desistindo completamente dos encontros íntimos. Será que a plena igualdade que o feminismo exigiu necessitava degradar a família nuclear? Era essencial declarar uma guerra entre os sexos e considerar os homens como inimigos das mulheres? Mary Wolfstonecraft, a proto-feminista do século XVIII, argumentou que as mulheres poderiam ser criaturas racionais e mereceriam a educação. John Stuart Mill declarou em 1869 que a subordinação legal de um sexo ao outro era errada. Mas isso não impediu que a maioria das mulheres do século XIX aspirassem serem sustentadas por um marido que trabalhava enquanto elas cuidariam do lar e dos filhos. O trabalho em si não era o objetivo da maioria das pessoas, homens ou mulheres. A ideia do trabalho como uma fonte de satisfação ou prazer não se tornou comum até a economia pós-industrial. A Grande Depressão mergulhou a nação em um desastre econômico que não se levou verdadeiramente até o final da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Durante a Grande Depressão, as taxas de casamento afundaram, pois os jovens atrasaram ou cancelaram os planos de casamento. A guerra obrigou milhões de mulheres americanas a aceitarem empregos em fábricas enquanto os homens estavam no exterior. Muitas histórias feministas descrevem a entrada das mulheres no trabalho fabril durante a guerra como uma bênção. Mas isso foi uma necessidade econômica. O governo patrocinou 125 milhões de anúncios impressos, assim como anúncios em filmes e rádios, encorajando as mulheres a aceitarem todos os tipos de emprego. Estes trabalhos eram vistos pelo governo como um serviço de guerra patriótico. Antes de Betty Friedan escrever o seu livro, ela tinha uma grande casa nos subúrbios. Um marido, três filhos, ajuda doméstica e uma próspera carreira como jornalista autônoma. Ela e seu marido, Carl, brigavam constantemente e às vezes de forma violenta. As feministas da Segunda Onda introduziram o slogan O pessoal é político e o significaram como um grito de mobilização. Friedan certamente derramou a amargura sobre o seu infeliz casamento no ativismo político. Friedan diagnosticou uma alta taxa de angústia emocional e ruptura entre as mulheres na faixa dos 20 a 30 anos. Para cada afirmação que ela faz em apoio a um estudo ou estatística, ela oferece mais de 50 que são apoiadas por nada mais do que anedotas de psicoterapeutas anônimos, muitas vezes psicanalistas freudianos, ou teorias dela mesmo. A famosa frase de Friedan, o problema que não tem nome, na verdade se referia a um seleto grupo de mulheres brancas casadas, de classe média e alta, com formação universitária. Ela não falava das necessidades das mulheres sem homens, sem filhos, sem lares. É realmente melhor para uma mulher com diploma do ensino médio trabalhar como vendedora ou caixa, ao invés de ficar em casa para criar os seus filhos? Como melhorar a situação das mulheres quando algumas mulheres subcontratam o cuidado de seus filhos a outras mulheres? Esta é uma grande parte do legado de Beth Friedan, afastar as mulheres americanas de cuidar dos seus próprios filhos. Em contraste com as feministas que vieram logo depois dela, Friedan não era especialmente anti-homem ou anti-família. Mona diz que a culpa dela foi que estigmatizou completamente a maternidade como um compromisso em tempo integral. O capítulo mais ofensivo da mística feminina foi intitulado O Confortável Campo de Concentração. Friedan comparou a desumanização das donas de casa com a dos judeus nos campos de concentração nazistas. Friedan parece ter se deixado levar por uma grande teoria sobre a opressão das mulheres. A maioria das mulheres prefere o arco do equilíbrio trabalho-vida, que surgiu na década de 1950, a curva em forma de U do trabalho, casamento, parto, redução do trabalho e finalmente retorno ao trabalho, depois que os filhos já são velhos ou crescidos. Ainda hoje, apesar do contínuo incentivo da cultura e do governo para priorizar carreiras, a maioria das mulheres ainda opta por colocar a família em primeiro lugar. A visão de mundo das feministas da segunda onda estava completamente errada sobre as mulheres, a história e a natureza humana. Em 1970, três tratados feministas dominaram as listas de best-seller. The Female Enoch, The German Greer, The Dialect of Sex, The Solamente Firestone, The Sexual Policy, The Kate Millard. Gloria Steinlein, que se descreveu como uma marxista, também estava na moda. O livro de Greer foi saudado como um corajoso manifesto de empoderamento feminino, mas o tom é amargo e cínico. Ela descreve as mulheres como homens mascarados, cujas vidas malditas são vivificadas somente quando elas disputam a atenção dos maridos. Para que as mulheres possam realizar uma melhora significativa em sua condição, escreveu Greer. Parece óbvio que elas devem se recusar a se casar. Segundo Greer, a sociedade era profundamente corrupta e precisava ser refeita de baixo para cima. Muitas das principais feministas da segunda onda parecem ter tido relacionamentos difíceis com seus pais. Beth Friedan sentiu que nunca poderia competir em feminilidade com sua bela mãe. Os pais de Gloria Steinlein divorciaram-se quando ela tinha apenas 10 anos de idade. As feministas da segunda onda acreditavam que as mulheres tinham sido enganadas por quererem casar e ter filhos. Para desprogramá-las ou doutriná-las, as feministas propuseram sessões de conscientização. A sessão mais citada do The Female Enoch era se você pensa que é emancipada, você pode considerar a ideia de degustar seu sangue menstrual. Como esse ato foi bem difícil de seguir, ela acabou posando nua mais à frente. As prescrições para a felicidade das mulheres, experimentação íntima, agressividade e independência radical não estavam relacionadas com as verdadeiras necessidades e desejos da maioria das mulheres. Greer argumentou que o casamento e a família proporcionam a ilusão de segurança. Ela foi a diva da experimentação íntima e da transgressão em 1970. Esse era, sem dúvida, o espírito da época. Greer o encarnou, celebrou e performou por décadas. Shulamit Firestone argumentou que o freudianismo e o feminismo tinham raízes comuns, porque Freud compreendeu o problema crucial da vida moderna, a sexualidade. Firestone esperava poder melhorar praticamente tudo sobre as relações entre homens e mulheres. A política sexual de Kate Millett foi uma polêmica. Ela interpretou toda a história humana através das lentes do poder masculino e da escravidão feminina. Para Millett, uma revolução íntima plenamente realizada exigiria um fim às tradicionais inibições e tabus íntimos. Millett endossou a crença de Frederick Angel, de que a família, como esse termo é atualmente entendido, deve acabar. Em política sexual, Millett apela para a erradicação dos papéis sexuais e para a completa independência financeira das mulheres. As feministas aderiram à revolução íntima, porque eram boas marxistas e, mais ou menos, boas freudianas. Fizeram parte da contracultura da nova esquerda, que rejeitou quase todos os aspectos da cultura americana e ocidental. A raiva é o métier feminista. Steinen lembrou-se dos dias da revolução pré-sexual com repulsa. Sempre houve o medo de ser punido por ser sexual. Disse ela David Eilin, autor de Make Love, Not War. Só que o desejo das mulheres pelo sexo é menos urgente e poderoso que o dos homens. As mulheres, mais do que os homens, encontram seu maior prazer íntimo no contexto de relações comprometidas. Essas disputas de poder são aviltantes e grosseiras para ambos os sexos. Embora o prazer seja agradável, elevá-lo para o mais alto objetivo pessoal ou político é infantil. Pesquisas analisadas na Academia Internacional de Pesquisas Sexuais mostraram que as mulheres tinham apenas metade da probabilidade de experimentar um orgasmo na intimidade casual. Comunicação, confiança e experiência são necessárias para o máximo prazer sexual das mulheres. A mesma academia constatou que, nos casos de relacionamentos comprometidos, 75% das mulheres tiveram orgasmos. A autora diz que, quando se inscreveu na faculdade, em 1975, a promiscuidade era uma causa política. Mulheres que relutavam em tratar o sexo como um mero esporte eram ridicularizadas por serem nervosas. As drogas e o álcool anestesiavam as mulheres e a embriaguez feminina disparou. A visão da contracultura era que a moralidade da classe média não era autêntica, mas sim asfixiante. Nessa atmosfera lubrificante, poliamorosa, os jovens aprenderam a deixar de lado a timidez, a inveja e a vergonha. Uma porcentagem significativa de feministas radicais viu o lesbianismo como uma declaração política. Um grupo chamado Fúrias emitiu um manifesto explicando que o lesbianismo não é uma questão de preferência sexual. Ela diz que o feminismo radical nasceu da desilusão com um subconjunto particular de homens, os da nova esquerda, que no Brasil elas chamam de esquerdomacho. Algumas feministas voltaram suas energias para a luta contra a pornografia que brotou no mundo pós-revolução íntima. O que era considerado pornografia nos anos 70 é hoje parte do entretenimento mainstream. A pornografia é, em certo sentido, o ponto final lógico da revolução íntima. A liberação íntima é mercantilizada, embalada e vendida. O direito ao prazer é assegurado 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas carrega consigo o rebaixamento dos seres humanos. Uma vez aberto, é difícil de fechar. As pesquisas científicas mostram que as diferenças entre homens e mulheres são reais, modificáveis e até mesmo divertidas. A pesquisa cerebral, o estudo dos hormônios e os estudos com animais confirmam que homens e mulheres são inerentemente diferentes. No entanto, é dada pouca atenção à vasta literatura sobre diferenciação sexual e neurociência, biologia evolutiva e outros campos. Os pesquisadores que estudam as diferenças sexuais frequentemente dizem que foram advertidos sobre o assunto, como se fossem calados. A psiquiatra Luan Brissendine explica diversas diferenças entre os sexos. Por exemplo, as mulheres caem em depressão em proporção 2 para 1 em relação aos homens. Ela descobriu que os cérebros de meninos e meninas diferem em suas respostas à puberdade. Anne Moir, coautora de Brain Sex, explica que os cientistas têm sido calados. Umas das suas descobertas foram, se não suprimidas, pelo menos silenciosamente arquivadas por causa do potencial impacto social. A verdade assusta as feministas, porque elas se preocupam que quaisquer diferenças entre homens e mulheres serão citadas como prova da inferioridade das mulheres em relação aos homens. O medo delas não é infundado, mas está ultrapassado. Os cérebros das mulheres, embora menores, são simplesmente diferentes dos dos homens. Em geral, não há diferença no QI médio entre homens e mulheres. Há gênios femininos, é claro. Embora nunca tenha havido um gênio feminino, alá Mozart, mas por que estamos tão obcecados com os poucos gênios? Área em que os homens realmente se destacam. As mulheres, em média, superam os homens nas habilidades comunicativas, logo fora do útero. Todos nós conhecemos muitas pessoas de ambos os sexos que são mais espertas ou burras do que nós. Existem diferenças sexuais reais e alguns casos consideráveis no que diz respeito a algumas habilidades cognitivas. Em uma amostra de estudantes talentosos que obtiveram nota acima de 700 na sessão matemática de testes de avaliação escolar, os meninos superam em 13 a 1 o número de meninas. Os meninos são mais propensos a experimentar retardo mental, galexia, gagueira e problemas de comportamento do que as meninas. Há um amplo consenso entre os pesquisadores de que os cérebros masculino e feminino diferem anatomicamente. Os homens superam as mulheres em habilidades de relações espaciais, pensamento matemático e leitura de mapas. As mulheres são superiores aos homens na interpretação de expressões faciais, notando diferentes tons de voz, cálculo, memória visual, empatia e ortografia. Essas diferenças são impostas pela cultura? Certamente a cultura tem algum papel, mas quando as diferenças são encontradas nos primeiros minutos de vida, a resposta só pode ser a biologia. As fêmeas recém-nascidas de um dia respondem mais fortemente ao som de um humano em perigo. As meninas de uma semana podem distinguir o choro de uma criança de outro barulho. As mulheres são mais sensíveis à dor aguda, mas são mais capazes de lidar melhor com o desconforto a longo prazo do que os homens. Os homens têm duas vezes e meia o espaço do cérebro dedicado ao desejo íntimo, e áreas maiores dedicadas à agressão e à ação. As feministas continuam a resistir à importância das diferenças sexuais. Não há mais nenhum argumento respeitável de que elas não existem. Estudos médicos têm mostrado que os transplantes de órgãos entre mulheres e homens são mais propensos a falhar. Os espectros autistas são exemplos de orientação masculina extrema do cérebro. O doutor Simon Baron-Cohen previu que os níveis pré-natais de testosterona predizeriam o início posterior do autismo. O cérebro autista é uma versão extrema do típico cérebro masculino, mais forte em matemática e mais fraco em emoções. O Fred Beauvoir disse Nos anos 60 e 70 as pessoas pensavam que isso era literalmente verdade. O caso de um menino de 8 meses de idade cujo pênis foi acidentalmente cortado em uma circuncisão foi saudado como um exemplo de como a natureza humana era maleável. O homem, que havia sido chamado de Brenda, nunca superou completamente as cicatrizes psíquicas de sua trágica situação, cometendo suicídio em 2004. Não podemos fazer experiências com pessoas, mas os estudos com animais esclarecem o papel que os genes e os hormônios desempenham no comportamento. Como uma questão de evolução, essa diferenciação no comportamento faz sentido. Durante milênios, os seres humanos viveram como caçadores e coletores. Os traços que tiveram sucesso na pré-história deixaram a sua marca. Na nossa biologia, devemos considerar se é melhor estar em paz com a nossa natureza ou em guerra com ela. Cada professor da pré-escola pode testemunhar as diferenças entre meninos e meninas. Os pais também podem. Os meninos podem transformar qualquer coisa, até mesmo uma boneca Barbie, em uma arma de brincar. Os meninos, em média, são mais agressivos fisicamente do que as meninas. As meninas tendem a expressar verbalmente a agressão. Os homens preferem mulheres jovens e atraentes. Entre os detentos, os homens superam as mulheres em 15 para 1. Os homens cometem assassinatos entre 30 e 40 vezes mais do que as mulheres. É muito difícil desencorajar os homens de tratar as mulheres como objetos sexuais, do que inibir as mulheres de violência. É preciso mais esforço para suprimir uma forte inclinação natural do que uma inclinação fraca. Tanto mulheres quanto homens produzem testosterona, o que promove a autoconfiança, a tomada de riscos, a competitividade, a agressão e o desejo íntimo. Porém, os homens têm entre 10 e 100 vezes mais testosterona em sua corrente sanguínea do que as mulheres. Simplesmente não debatemos a conexão entre a testosterona, o desejo íntimo e a agressão. A partir da puberdade, os meninos começam a experimentar pensamentos íntimos com uma média de 4 a 5 vezes mais frequência do que as meninas. As mulheres, mais do que os homens, enfatizam as relações comprometidas como um contexto para a sexualidade. Quando as mulheres procuram estímulos, elas escolhem romances que proporcionam erotismo no contexto dos relacionamentos. Os homens gays, cuja sexualidade não é mediada pelas mulheres, fazem sexo com mais frequência e com mais parceiros do que os homens heterossexuais. As lésbicas, que não precisam se ajustar às necessidades dos homens, têm menos sexo. Quando mulheres atraentes perguntam aos homens se eles gostariam de ter relações íntimas, os homens geralmente respondem com entusiasmo. As mulheres, ao contrário, tendem a ficar horrorizadas. Estes têm suspeitado e atacado as diferenças entre os sexos. Mas se ambos os sexos compreendessem as diferenças um do outro, isso aliviaria a sensação de que algo está errado com as suas esposas, maridos, namorados, namoradas ou filhos. Para se desviar das lições claras da neurologia, elas inventam um conceito novo, a identidade de gênero. Gênero refere-se aos papéis, comportamentos, atividades e atributos socialmente construídos que uma dada sociedade considera apropriados para meninos, meninas e mulheres. Isso é novamente a negação das diferenças sexuais criando um novo glossário. Uma nove língua. Quando as suas ideias não se baseiam na realidade, você precisa inventar uma névoa impenetrável de palavras. Com a velocidade da luz, a identidade de gênero foi aceita como parte da visão progressiva da sexualidade humana. Ela se refere ao senso interno de gênero de um indivíduo. Nem todas as questões podem ser reduzidas à discriminação versus inclusão. A verdadeira compaixão significa buscar o que é melhor para o indivíduo que sofre. Será que ao negar os contornos tradicionais de homens e mulheres, perdemos o conforto e a previsibilidade que eles outrora nos proporcionavam? Masculinidade e feminilidade não são inteiramente construídas socialmente. Elas surgem da biologia. A pior parte sobre o que o feminismo errou está em perceber as inclinações naturais das mulheres como sendo um fardo. Elas não são. Nos anos 80, Betty Friedan se arrependeu, desapontada com o tom anti-homem e anti-casamento que o movimento feminista havia adotado. Ela tentou mudar o rumo das coisas. As feministas modernas fizeram do aborto um sacramento de sua religião secular. Se você não endossa o aborto, não está convidada a considerar-se uma feminista. apenas 1,5% das mulheres listam a violência íntima ou o incesto como motivo pelos quais elas procuram abortar. Em nome dos direitos reprodutivos, a voz da consciência, da simples empatia, deve ser suprimida. A controvérsia sobre o aborto se concentra em matar o nascituro por qualquer razão ou por nenhuma razão. Tudo deve ser considerado saúde reprodutiva da mulher. Mary Wolfstonecraft, frequentemente citada como a primeira feminista, considerava o aborto um horror. Reformistas como Jenny Adams, Florence Kelly, Grace Abbott e Lillian Vald trabalharam assiduamente em prol de leis que proibissem o trabalho infantil. Susan Anton esperava um dia em que o direito do nascituro de nascer não seria negado ou interferido. A evolução do conhecimento científico invalidou as afirmações feministas sobre o fato de homens e mulheres serem parecidos. Com quatro semanas de idade, antes mesmo de muitas mulheres saberem que estão grávidas, o coração do embrião começa a bater. Seis semanas após a concepção, os braços e as pernas do bebê estão crescendo e os olhos se tornam visíveis. Os cirurgiões podem remover bebês não nascidos com certos defeitos do útero, reparar seus corações ou outros órgãos e devolver o bebê ao útero para a gestação. Abortos em qualquer estágio da gravidez são atos violentos em uma criança viva, mas os abortos tardios são particularmente perturbadores. O movimento pró-escolha tornou o aborto sagrado como o alfa e o ômega dos direitos da mulher. Sexo é e sempre será uma coisa importante, não mera diversão trivial. As mulheres dificilmente conseguem separar as emoções do sexo. Depois da intimidade, elas recebem uma dose maior de oxitocina do que os homens. Isso pode explicar por que as mulheres podem se apegar muito a um homem com quem já dormiu. As mulheres relatam o maior prazer quando estão em um relacionamento comprometido. A cultura da intimidade casual é insegura e perigosa. Estudantes de graduação da Universidade de Yale, um grupo de estudantes anti-hook-up, emitiram a seguinte declaração sobre a semana do sexo na universidade. Diga a Yale que uma cultura pornográfica não cria respeito, mas degrada. Não constrói relacionamentos, mas os mina. Promove não o consentimento, mas a forma mais feia de pressão. Diga a Yale que queremos um campus marcado pelo respeito e pelo amor, cheio de amizades florescentes baseadas no reconhecimento do valor integral de cada pessoa. Existe uma profunda incompatibilidade entre a intimidade casual e os melhores interesses das mulheres. Causa disso que, na cultura universitária, começa a se criar monstros burocráticos como Yes Means Yes que infantiliza as mulheres tornando-as potenciais vítimas de homens. Uma mulher adulta deve ser a primeira e melhor juíza da sua própria segurança. Feministas têm rebaixado e desacreditado os códigos tradicionais de comportamento masculino, como o cavaleirismo, uma vez que você dispensa o ideal, como os costumes mais poderosos. Você fica com a burocracia pesada, caprichosa e altamente ineficaz da prevenção e punição de agressões íntimas. A liberdade íntima desencadeada durante as últimas décadas deixou as mulheres mais vulneráveis, expostas e maltratadas. Em Aurora, Colorado, em 2012, um assassino abriu fogo em um cinema lotado. No caos e terror daquela noite, conhecemos ao menos quatro homens que empurraram suas namoradas para o chão e as cobriram com seus próprios corpos. Hollywood se tornou o porta-voz do feminismo, reforçando a ideia de que famílias comuns estavam vendo caldeirões de conflitos, abuso e segredos obscuros. O foco nos maridos como agressores e violadores não poderia ter sido mais equivocado. Os dados do Departamento de Justiça de 1993 a 2010 mostraram que as mulheres mais seguras eram aquelas casadas. Os casais em união estável têm três vezes mais probabilidade de sofrer violência doméstica do que os casados. As crianças têm muito mais probabilidade de serem vítimas tanto de abuso físico quanto íntimo quando vivem em lares com sua mãe biológica e seu namorado, que não é o pai biológico da criança. As feministas do século XXI se agarraram ao roteiro familiar antitradicional. Consulte qualquer site feminista e você encontrará propagandas contra o casamento durante séculos. Pelo menos na Europa, o consentimento mútuo foi a regra para o casamento. O Papa Alexandre III chamou o casamento de uma união livre de dois corações. As feministas lutaram pela reforma das leis de divórcio. Elas viam o casamento como o plano dos homens para manter as mulheres em servidão. A desorganização familiar tem sido parcialmente responsável por uma grande quantidade de delinquências juvenis e crimes. A família não é apenas amor, é também compromisso. A grande maioria das mulheres quer e precisa do apoio emocional e da segurança financeira que o casamento lhes confere. Os adultos casados são mais propensos a se descreverem como muito felizes do que como solteiros. As pessoas casadas estão muito mais satisfeitas com suas vidas íntimas do que as pessoas solteiras. As pessoas casadas são mais saudáveis, mais ricas, menos propensas ao suicídio, menos propensas a serem tóxico-dependentes ou alcoólatras. Fazer parte de uma comunidade também facilita o acesso à assistência em tempos difíceis, leva a oportunidades de emprego. Somos criaturas sociais que prosperam nas comunidades. Elas nos proporcionam um senso de pertencimento, perspectiva e oportunidades para oferecer caridade. Mais de 40% dos casamentos terminam agora em divórcio. As mulheres estão geralmente em pior situação financeira após o divórcio do que seus ex-maridos. Um estudo da Ohio State University descobriu que o divórcio reduz a riqueza em uma média de 77%. Os casais que permanecem casados acumulam mais riqueza do que as pessoas divorciadas ou nunca casadas. O casal mediano casado na casa dos 60 anos tem 10 vezes mais dinheiro do que uma típica pessoa solteira. A riqueza do casal se esvai para advogados, mediadores, terapeutas, agentes imobiliários e contadores. Após o divórcio, a mulher é, portanto, mais frequentemente aquela que acaba recebendo assistência pública. Os filhos do divórcio são mais propensos a viver na pobreza, fumar, engravidar na adolescência, ficar para trás em matemática, ficar fisicamente doente, divorciar-se e até mesmo morrer jovem. Os adolescentes que vivem com um único pai ou mãe têm duas vezes mais probabilidade de tentar o suicídio do que os que vivem em famílias de dois pais. À medida que a taxa de divórcio aumenta, a taxa de suicídio de adolescentes também. O divórcio é muito mais difícil para as crianças do que a morte dos pais. A morte é reconhecida como uma tragédia e geralmente aproxima os sobreviventes. Um estudo de 2010 descobriu que estudantes universitários com pais divorciados receberam apenas cerca de um terço das contribuições financeiras que os estudantes com pais casados receberam. Os filhos do divórcio também passam por mais dificuldades emocionais na faculdade do que os estudantes de famílias intactas. Eles são mais propensos a experimentar ansiedade, depressão e notas baixas do que seus colegas. As mães que recebem novos namorados ou maridos podem se tornar menos atentas aos filhos. Quando uma mulher vive em um lar com um homem que não é o pai dos seus filhos, esses filhos correm um risco maior de abuso físico e íntimo. Casais que se divorciaram mostraram sintomas de depressão cinco anos depois. Por mais ruim que o divórcio muitas vezes seja para os filhos, ser criado por uma mãe que nunca se casou é geralmente pior. Em 2014, mais de 40% de todos os nascimentos foram de mulheres não casadas. Entre as mães com menos de 30 anos de idade, 64% eram solteiros. Crescer em um lar monoparental é mais preditivo de envolvimento com o sistema de justiça criminal do que qualquer outro fator, incluindo raça e renda. 40% das crianças americanas verão a união dos seus pais, seja no casamento ou união estável, dissolver seus 15 anos de idade. Para os meninos, ser criado sem pai diminui em 8 a 10 pontos a probabilidade de serem empregados. Para as mulheres, engravidar, dar à luz e criar filhos proporciona um senso de identidade e significado único. Em 1950, menos de 10% dos lares americanos continham apenas uma pessoa. Em 2010, quase 27% dos lares eram unipessoais. Um terço dos americanos com 45 anos de idade ou mais relatou ser cronicamente solitário. A solidão é vista como um problema de saúde pública agora. As pessoas cronicamente solitárias têm uma taxa de morte duas vezes maior do que a dos obesos e altas taxas de suicídio. A desigualdade de renda está aumentando. As crianças estão sofrendo de problemas de comportamento e mau desempenho escolar. As taxas de suicídio estão altas. As mulheres são menos felizes do que eram há décadas. A solidão se tornou uma epidemia. um lar estável e amoroso é o primeiro e mais importante ingrediente do florescimento humano. O feminismo tornou os lares menos seguros. Estamos pagando um preço alto demais. Qualquer coisa que possamos fazer para reanimar o casamento entre todos os americanos deve ser uma prioridade urgente. Sabemos que as crianças de famílias de baixa renda se dão bem se seus pais forem casados. O ingrediente chave para revivar a ética do casamento é a cultura. A libertação íntima foi uma fraude que prestou um mau serviço aos melhores institutos dos homens e das mulheres. Foi contra o melhor interesse de todos. As crianças não são um fardo a ser administrado mas um tesouro a ser acarinhado. Em vez de lutar contra a natureza vamos nos confortar com seus contornos. tchau